Ah, graças a Deus, eu não aguentava mais, perfeito, parece que agora conseguimos o cartão do diretor, significa que podemos abrir aquela porta agora, bem, vamos checar, vamos fazer uma banana split, ah, ok, vamos fazer uma banana split, enfim, ah, levou um tempo, levou um grande tempo, mas eu finalmente consegui o maldito cartão, e agora significa que podemos passar qualquer porta, porque temos espaço e VIP, se apenas essa autentificação não demorasse tanto, enfim, temos acesso, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5, é, abriu, blá, 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 eu sou a Haru, eu sou muito chata, é, eu não sei porque eu fiz a voz da Anne na voz da Haru, mas enfim, é porque a Anne também é muito chata, de qualquer jeito, que boa que não deu de cara com nenhuma Xero, falando Xero, tem uma BN, blá, 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 Eu tô, um pouco, animado hoje, eu acho que deu pra perceber, né, enfim, eu não quero lutar contra essa Xero, espera, a Sayfrew fica bem ali na frente, eu quero ter que lutar contra ela, dependendo da combinação eu vou só fugir, eu vou fugir de qualquer jeito, ele está com um pouco a CP, eu não quero, ah, eu não vou conseguir explorar muito daqui, né, eu ainda vou tentar explorar alguma coisa de qualquer jeito, O grande problema, problema desse Palace do Okumura é que ele é muito pequeno, comparado a todos os outros, ele é um dos menores até agora, e nós não vamos upar muito até a boss fight, ela já está se aproximando, acredite ou não, e infelizmente não vamos ter nível pra estar em ótimas condições pra enfrentarmos ele, pra batalha ser fácil, mas eu não botei no hard pra jogar um jogo fácil, não é? E a gente acabou de fugir, parecendo como se eu tivesse matado um, e sim, Aneris, eu não vou lutar contra você não, enfim, eu tô indo pra aquele elevador, TADAIMA! Taco fudido, ó, ignorem isso que eu fiz, puta merda, vamos abrir essa porta aí, nós conseguimos o cartão do chefe executivo, será que podemos abrir agora? É claro, ah, bem, provavelmente, Futaba não me vê com esse só de provavelmente, eu juro que se você tiver errada, por favor, não esteja errada, ai graças a Deus, a Futaba não estaria errada, foi só pra dar um pouquinho de drama pra vocês, é claro que ela não ia errar nisso, a Futaba é incrível, bom, hell yeah, finalmente! Eu não sei uma boa tradução pra hell yeah, sabe, é um pouco esquisito, eu achava que o cúmulo estivesse por trás dos parâmetros mentais, mas não encontramos nada que o senhor ia se apontando para isso até agora, Água tão importante assim deve estar escondido bem lá dentro, vamos continuar indo! É, talvez uma tradução boa pra hell yeah, em algumas situações é, pode apostar, claro, mas olha só, pra esse lugar aqui é incrível, enfim, depende do contexto pra, pra essa tradução, Alguns são mais fáceis do que os outros pra serem traduzidos, bom, vamos ver o que tem por aqui, eu, eu nunca vou parar de pagar pau pra esse palace, cara, Aliás, pra todos os palos de Persona, mas, ah, eu não sei, eu odeio espaço essas coisas, quer dizer, eu odeio designs ligados à tecnologia essas coisas, mas, Olha, aquele prédio é onde o senhor está, nós estamos muito distantes, se tá tão perto assim, não podemos ir direto pelo lado de fora, não tem porquê irmos por dentro, Hum, pode valer a pena tentar, não é como se o jogo te desse outra escolha, né, Makoto, Bom, como eu ia dizendo, eu odeio cenários de tecnologia, hi-techs e tudo mais, mas, em Persona, eles conseguem fazer isso muito bem, Tem uma Sharon bem aqui, por favor, não me perceba, Ah, fã, quem foi que calculou onde ela estaria na hora que a gente fosse chegar ali, isso não foi bem pensado, o jogo, Mas tudo bem, foi seu único erro até hoje, eu vou te perdoar, enfim, vamos acabar com esses decarabins, esses motmans, Bom, na farinha, bom, na farinha, eu adoro essa farinha, eu adoro Eu adoro, Eu adoro a Futava, eu amo , a Futava é incrível, Eu não sei, eu não consigo me conter com ela, Ahm, por mais que, Eu tenha um certo, Ah droga, pelo menos, Entre o meu ouvido e não o SP, Na nossa situação, isso não é nada bom , Mas bom, como eu ia dizendo , Vamos lá. Tudo bem. Nós os derrotamos. Ok, vamos continuar. Muito bem. E agora sim, estamos prontos para ir. Para prosseguir, nós temos que passar por essas plataformas. Que vai ser um saco, porque tem xeroz em quase todas elas. Então me acompanhem nesse corte cinematográfico que vocês vão ver aqui agora. Vocês nem esperavam por essa, né? Bom, mas vai ter vários cortes agora porque eu sei que eu deveria estar mostrando muito do jogo. Eu deveria estar mostrando o jogo inteiro para vocês. E acreditem, eu estou. Eu só estou pulando as batalhas porque elas são muito, muito chatas. E vocês não precisam ficar vendo essas coisas. Enfim, temos mais uma xeroz aqui na frente. E vem aqui agora. Eu não quero ficar dando chance para elas me verem depois. Então eu vou acabar acertando uma de cada vez e tudo mais. Mas bom, essa não foi fácil de jeito nenhum. E agora, estamos bem perto, cara. Vem para cá xeroz. Eu vou revelar sua verdade. Ok. Ah, f***, eu nem vi. Eu fico apertando x sem parar e eu acabo nem percebendo qual item que veio. Estamos muito perto, olha o prédio bem ali. Cara, esse design é incrível. Eu não sei se minha voz ficou esquisita agora que meu nariz ficou só... Ah, f***, eu odeio quando isso acontece. Ah, que? Isso me poupa bastante. Meu nível de segurança também diminui por causa disso. Caramba. This is a win all my life. Enfim. Acho que eu estou falando muito enfim nos vídeos, né? Enfim, eu vou... F***! Não! Calma! Ah! Beleza, nós chegamos até aqui. O tesouro está bem ali dentro, né? Apenas passando pela construção, definitivamente estarão mais perto. Estou achando esquisito que ainda não temos encontrado nada sobre as paradas mentais. Bem, esse lugar é o cérebro da corporação, não é? Se ele nunca disse nada para os empregados, então não podemos encontrar nada pela redondeza. Isso só vai ficando pior. Nós vamos ter que tirar essa informação da própria xero dele. Enfim. Agora foi ele que disse. Enfim. Vamos desapressar e entrar. Eu acredito que estamos perto da fábrica. Mas é de Yusuke. Eu tenho que dar um jeito nessa xero. Cara, por que você não simplesmente vira? Ah, obrigado. Show-me a sua forma verdade. Deixe os noobs e vamos! Eu amo você, Futava. Os codes delas são os melhores. Tá bom, tá legal. Talvez não tão boas quanto do Yusuke, mas... Eu não posso dizer que eu amo o Yusuke tanto quanto eu amo o Futava. Afinal... Eu não sei se eu sou o gay ou o europeu. Ai, desculpa. Essa foi péssima. Nem sequer quem tá acompanhando minha série... Só a minha série entendeu ela. Eu prometo que um dia vocês vão entender. Essa piada foi horrível, mas... Enfim, eu vou... Eu vou só salvar o jogo. Ai, Deus. Bom... Espero que vocês tenham se esquecido dessa piada. E vamos prosseguir... Antes... Tem alguma coisa aqui em cima. Enfim... É... Já estamos na fábrica, pessoal. Não sei se deu pra perceber até agora, mas... Agora deu, né? Essa é mesmo a fábrica? Apenas o nome já diz. Eu pergunto... O que eles estão fazendo aqui? Acha que tem alguma coisa a ver com aquela parada de escapar da utopia? Pera aí... Esses caras não tão se movendo um pouco esquisitos? Se nunca termina... Se nunca termina... Infelizmente... É exatamente o oposto de como você imaginaria que seria uma utopia. Essas esteiras... E a postura dos empregados... É quase idêntica à fábrica de banhos da companhia. Eu não acredito nisso. Entendo... Então é assim que eu moro a ver seus empregados. Lamento dizer isso, Nor. Mas ele é desumano. Bem... Isso vai estar tudo sob controle se fizermos a mudança de coração, né? Vamos nessa! E agora sim! Como vocês viram, chegamos na fábrica. Que é abominável! E... Eu acho que dá pra dizer que é a parte que... Mais cria expectativas pra quem tá jogando porque... Ah... Como... Como eu posso dizer isso? O Mono disse que... O tesouro estaria bem atrás de uma porta. E... Ele vai dizer isso. Eu não sei a expressão em português pra dizer isso. Ele vai dizer isso constantemente. Até chegarmos finalmente no tesouro. Tá vendo aquilo ali? Ahn... Aquela porta bem ali. Não se iludam. Aquela não é... A porta final. Que eu gostaria que fosse, mas... Tem uma parte nesse palácio que ainda tá... Por vir. E ela é muito melhor do que tudo que nós tivemos até agora. É a hora do puzzle. Então... Eu posso dizer que eu tô bem animado pra ela pessoalmente. Então... É... Eu vou tentar passar o mais rápido possível dessa área do Palace. Que seria a fábrica. Irmos direto para o puzzle. Eu não sei quanto vai demorar... Vai demorar pra... Fazermos isso. Eu espero que não muito. Talvez eu corte algumas coisas que não sejam tão interessantes. Pra deixar comigo. Eu não vou tornar esse vídeo desinteressante. Mas... Talvez eu consiga... Ahn... Eu não sei se eu consigo derrubar elas com tiro, mas... Só só 4 DSP não tem problema. Vai. Vamos usar o Garu... Do Kodama. São só 3 DSP na verdade. Enfim. É o seu fim. Demôniozinho do Ximingomitensei. Elas me lembram muito mais o design do Ximingomitensei do que de Persona. Pra ser sincero. Ali em Persona 5. É o seu fim. Ela veio de Ximingomitensei. Mas... É sei lá. Fala Ximingomitensei. Eu não sei se vocês viram, mas... O... De X2. Que é o... O jogo... É o Pokémon... Go. De Ximingomitensei. Ele tá incrível. Eu não sei. Eu acho que eu posso colocar aqui na descrição um link pra matéria dele. No... Na minha página do Facebook. Não é minha página. É a página que eu administro. É do Persona Users. Enfim... É... Tá... Tá incrível. Eu recomendaria vocês checarem. Eu não sei porque eu tô falando disso. Eu só tô muito animado com tudo que tem acontecido de Persona até agora. O anime de Persona foi anunciado. Isso é a última coisa que eu tô animado. Vai ser uma merda esse anime. Poderia fazer um vídeo explicando porque eu acho que vai ser... Ah... Que esse cheiro. O teaser deve estar bem atrás daquela porta. Não, não está. Vai ter alguma outra coisa daquela geotentificação. Não. Não tem autentificações aqui. Meu anticlimax, né? Eu não estou reclamando. Vamos nessa. Você não está reclamando, né? É sério. Ela quis ir um anticlimax porque... Supostamente seria super fácil de chegar até aquela porta. Só seguimos de frente, né? Então... É... Estaríamos de cara com o tesouro segundo Mono. Eu vou recuperar o USP da nossa equipe porque, sinceramente... Não é pra você, Mono. A gente vai ter muito problema de respirar esse palo. Mas enfim... Vamos pra aquela porta e... Oh, no! What the fuck? Essa não! Uou! Nós quase fomos esmagados. Essas coisas de metal quebram muito fácil. Não tem porque reclamarmos agora. Vamos tentar encontrar uma outra rota de fuga. Hum... Será que tem alguma outra? É claro que tem! Sendo que o jogo é o Castrack... Você acha que vamos conseguir usar a natureza desses braços para a nossa vantagem? É claro que sim, Makoto. Eu só não sei como. Mas é claro que sim. É... Eu posso parecer que seja tudo do Palace e das mecânicas, mas não, tá? Eu... Eu leio bastante na Wikipedia, como eu já disse várias vezes. Mas... Só pra eu poder... Comentar sobre essas coisas com um pouco mais de... Hum... De certeza, talvez. Passar uma informação boa e legal pra vocês. Enfim... É... Só pra... Como eu posso dizer... Então é um vídeo mais interessante, basicamente. É só pra isso que eu estou... Fazendo essas coisas. De ler na Wikipedia e tudo mais. Mas é sério que continua sendo blind, ok? Eu prometo. Eu só sei dos memes. Eu prometo. Mas enfim... Eu tenho que parar de falar, enfim. Eu prometo que até o fim desse episódio... Eu não vou falar mais essas palavras. Eu... Que que é isso? Alguma coisa saiu! Ah... Deve ser o painel de controle do braço mecânico. Nós podemos acertar para a velocidade de 3, 5, 10. Mas... Eu aposto que irá quebrar se colocarmos na velocidade de 10. Mudando a velocidade do braço. Ah... Eu não vou colocar na velocidade de 10. Eu não quero quebrar. Então talvez na velocidade de 5. Me diz que isso vai fazer alguma coisa... Ah... Ele tá tremendo... Funcionou! Ok. Eu vou usar isso como uma ponte, né? Parece que ele quebrou. E... E... Eu acho que a velocidade de 5 foi suficiente para matá-lo. Ah... Acabou que ele é bem fraco, hã? Isso prova. Quão... Exaustos estão essas máquinas? São só máquinas, uma coisa. Parece que aumentar a velocidade teria deixado ele em colapso. Espera! Nós podemos usar ele para... Passar por cima? Vamos checar, Joker! Ah... Não diga, Haru! Como você é estúpido? Você foi a última a dizer isso da ponte. Era... Era tão óbvio. Nada contra Haru, gente. Eu só odeio ela. Enfim! Foi progresso demais para não salvarmos o jogo antes, então... Se vocês me derem licença... É só um segundo. E agora sim, vamos dar um jeito naquele braço azul mecânico. Que na verdade já demos um jeito. Só vamos ter que passar por cima dele, porque... Segura uma cota. Ele está sobrecarregado justamente antes de trabalhar. É... Uma boa metáfora, Makoto. Eu sei que esse palco era para passar uma ideia de... Trabalhadores exaustos não aguentam mais trabalhar, mas... Caramba, tem uma cheiro ali. Vamos apreciar o design do lugar enquanto isso. Ah... Bom... Eu não sei como eu posso explicar isso, mas... Eu já pensei em... De fato... Ter um emprego desses. Não... Por necessidade. Ainda bem. Eu nunca precisei... Ah... Tá legal. Eu nunca tive a necessidade de arranjar um emprego e tudo mais. Ainda bem... Que... Minha família... Pôde... Me sustentar até hoje. Então... É... Eu nunca tive a necessidade, por mais que eu quisesse... Eu tive... Eu tive... O desejo... Eu já... Eu fiz até um currículo uma vez, para poder trabalhar na Saraiva. Porque... Eu queria poder comprar esse meu PS4. Que eu estou jogando nele agora. Mas... Eu não tive muito sucesso. Eu nem sequer mostrei meu currículo para eles. Porque... Quando eu fui para lá, para poder... Mandar o currículo. Eu vi que eles estavam cheios de currículos. Na verdade... Na hora que eu fui entregar o currículo... Tinha uma pessoa lá e... Oh... S***. Ok... Ahn... Eu acho que essa história pode ficar para depois. Nós temos uma... Coenor aqui. Coenor não é o nome de um produto... De limpeza? Ok... Ahn... Tá legal. Eu não sei qual é a fraqueza dele. O que significa... Que nós já vamos na Wiki para ver. Enquanto isso, vocês podem apreciar aí... A história, a background da moto. Ahn... É... Fiquei com o visual dessa moto super incrível. Quando eu estou no segundo monitor aqui. Vendo a fraqueza do coenor. Ahn... Melinda me deixei o Wiki... Ok. Ele... Não tem fraqueza. Nós só vamos ter que ficar acertando ele com golpes críticos. Para dar... Possivelmente um nocaute nele. E conseguimos o hold up. Eu não acho que eu tenho nada que dê... Dando crítico para derrubar, mas... Ahn... Se eu não tiver o Mona tem... Será que eu já tenho o Miracle Punch no Mona? Eu não me lembro agora. Bom... É... Acho que eu vou ter que passar a vez. Ahn... Ainda não tem Miracle Punch. Mas o Lucky Punch talvez... Fuck. Eu não vou conseguir pegar esse coenor, não é? A não ser que o Triple Down... Eu acho que não, mas... É... Fuck. Tudo bem. Eu vou ter que ter sorte no próximo Lucky Punch do Mona. Porque... A situação não está muito boa para nós. Eu só vou bater nele por raiva. Porque sinceramente não tem muito o que fazer aqui. Mas talvez... Uh! Exatamente! Eu... Consegui o item com a minha... Adaga que rouba itens. Nada mal, Joker. Ou você honrou o seu nome de Tiff? Enfim... Nossa, foi o coenor. Fuck. Pelo menos eu tirei o item dele antes que ele fugisse. Bom... Eu acho que eu ainda não falhei a palavra. Eu ia falar agora, mas eu ainda não falei ela. Eu prometi que eu não ia falar até o fim do episódio. Então vamos prosseguir agora. Como eles diziam naquela história da Saraiva... Quando eu cheguei lá era... Perto do Natal. Quando eles mais precisam de empregados e tudo mais. Eu tinha feito meu currículo e... Eu tinha... Eu fui para a fila para entregar para a atendente. Mas bem na hora... Tinha outra pessoa sendo atendida. E ele também estava entregando o currículo dele. Eu pensei... Caramba... Eu não vou ter a menor chance para isso. Talvez... Eu poderia ter arriscado, mas... Eu... Eu fiquei com vergonha. Eu tenho muitos problemas sociais. Eu não queria ser o segundo cara a entregar currículo logo em seguida a um cara. Então... Eu acabei por desistir disso. Eu não vou mentir. Eu... Eu... Fiquei um pouquinho aliviado. Não queria... De fato... Ter trabalhado lá. Eu estava pensando mais no dinheiro para poder comprar... O meu console. Mas... Para ser sincero... O ritmo... Seria... Seria horrível. Seria... Aplicação para o jovem aprendiz. Então não seria... Tão ruim assim. Mas de qualquer jeito... Eu não estava disposto... Talvez no início a motivação era um pouco mais alta. Mas... Agora... Na... Quando chegou na hora de entregar o currículo... Nem tanto. Então... Eu acho que foi... Um pouco dessa hesitação que eu tive para não entregar o currículo também. Mas enfim... Tinha que falar de mim. Eu finalmente tive tempo de falar de mim. Algum vídeo de Persona. Não foi uma das melhores coisas que eu já disse. Eu definitivamente tenho histórias melhores para contar. A minha história que eu tenho mais orgulho de contar é quando eu entrei por... Penetra no cinema da Marinha. Mas... Vocês vão ficar sabendo disso no outro vídeo. Bom... Mas se você é da Marinha... É mentira. Isso tudo que eu falei, tá? Eu prometo. Eu não pensei nisso. Ninguém da Marinha me assistiria. Eu só tenho 500 visualizações por vídeo. Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu posso falar que... Não. Deixa para lá. Essa história eu não vou contar não. Bom... Finalmente chegamos. A porta que por trás dela teria o tesouro. Segundo Mona. Ou não. Eu sinto muito rude. A reação dele foi a melhor de todas. Mas... Não. Ainda não estamos perto sequer do tesouro do Okumura. Falta um pouquinho ainda. Eu vou tentar limpar a maior parte do caminho nesse episódio. Então... Se ele for um pouquinho longo... Não me culpem. É... Eu falo isso, ok? Ele beita você demais achando que você está finalmente chegando no tesouro. Mas... É... Ele ainda assim é um dos palos mais curtos até agora. A experiência vai ser um problema. Mas... Eu acho que dá para ocupar no Mementos. Talvez se eu conseguir derrotar aquele cheater maldito. Eu acho que eu fiz um bom trabalho de sincronização agora nesse corte. Eu não sei. Deveu um tempinho para eu acertar o time. Mas... Pelo que parece... Estamos a uma porta de distância. Nós deveríamos ir para lá. Ah... Hum... Espera um segundo. Nós não vamos conseguir chegar até lá sem passar por esses... Sistemas hidráulicos de pressão pelo que parece. Hum... Tá certo. Acho que vamos ter que dar um jeito de pará-los. Onde você está a encontrar um jeito para fazer isso? Ó... Tem um aparelho bem aqui. Ah... Esse deve ser o controle do sistema hidráulico. Você pode selecionar para... Hora... Da... Pausa? Ah... É... Bom... Aqui a gente pode selecionar entre três opções. Que seria a hora da pausa, a hora do almoço e... A hora do... A hora extra não paga. Quem é que teria uma hora extra não paga? Isso é crime, o Kumura. Agora é hora da pausa. Vamos selecionar essa opção primeiro. Vamos descansar os nossos espíritos cansados. Caramba! A hora da pausa vai durar... Não... Cinco segundos! Não dá tempo de... Espera, não é nem aqui sequer. É... Na... É na pressão... Azul! Não dá para eu ir até lá em cinco segundos. WTF? Ok, calma. Então... Não deve ter sido essa... A hora certa... Certo? Ah... Cinco segundos definitivamente não é o suficiente para nós. Então... Se não é para eu passar por essa... Então aquele sistema... Que eu ativei... É só para os azuis. Certo. Joker... Nós temos uma missão aqui. Eles ficam bem ali do outro lado, cara. Eu consigo chegar até eles? Eu tenho que descer isso aqui e ir para a direita. Ok. Vamos lá então. Hora... Do almoço. Pode ser porque ela deve ficar parada. Tipo... Hora do almoço é bem longa, né? Pelo menos 30 minutos. Eu não sei... Jurisdições. Mas enfim... Tem shadows bem ali. Eu... Como que eu vou passar por elas... Com o tempo ainda possível? 30 segundos! Fuck! Ok. A gente vai ter que correr. Tem uma shadow bem aqui. Ok. Já era. É... Lá se vai o meu sonho de chegar até ali em 30 segundos. Sério isso, cara? Eu não posso simplesmente seguir em frente. Esquecer. O que é que vai acontecer quando o tempo acaba? Ah, não! Você sugou meu SP! Ela sem espírito e direito! Eu não sabia disso! Eu não acredito! Ela sugou todo o SP da Makoto! Nossa! A gente tá muito ferrado agora! Ela não consegue usar o meu skill! Grrrr! Tá legal! Ela tá sem munição também! Eu não vou ter o que fazer agora! Mas... Um mono também tá sem munição! Mas eu tenho uma Garou! Então... Não vai ser um grande problema para nós! Eu só vou ter que gastar um pouco mais de SP! Ele tá com 10 de SP! Não é possível! Eu não tenho mais SP pra usar o Garou! Eu não... Fuck! Eu não tenho munição também! Vou apenas atacar ela aí no turno do... Joker! Exatamente! Eu estou impressionante com... Qual azarado nós fomos agora! E nessas tira não nos pegar! Mas vocês tiveram um F! Que mereciam! Ok! Ok! Eu precisava desses segundos no final da batalha pra respirar! Quando eu já falo demais nos episódios de Palace e eu acabo ficando sem ar! Passando... Pelo... Pelo meu cérebro? Eu não sei! Eu não sei! Pressão sanguínea baixa! Eu não sei! Eu devo ter falado besteira agora de ar no cérebro! Eu espero que não tenha ar no meu cérebro! Isso deve ser ruim! Mas... É! Eu perco a noção do meu comentário! Enquanto eu tô... Com muito sono! E depois de falar bastante! Eu preciso de uma garrafa da mãe! Pelo menos do meu lado! Mas de qualquer jeito! Se o meu comentário tá agradando vocês então... HOLY SHIT NOR! Pelo menos do meu lado! Meu Deus! Isso foi um baita de um tiro! Eu não sabia que o tiro dela era assim! Ok! É... Parece ser mais útil do que eu achava nesse Palace, não é? Eu tentei sincronizar minha fala com esse estouro dela! Não sei se deu pra perceber, mas enfim... Essa já vai ser também meio do vídeo! O que eu ia dizendo? Ah... Oh shit! What the fuck! Parece uma chave atrás de mim! Ah! Caramba! Isso foi perigoso, cara! Mas bem! Vamos tentar... Desligar de novo aquilo e colocar na hora do almoço! Porque... É... Eu acho que... Pera! Eu dei misclick, não dei? Puta! Eu dei misclick! Eles não tem... Eu não acredito! Eles vão trabalhar... Por que que tem essa opção afinal? É... Eu tinha dado misclick! Não teria por que ter opção... Hora extra sem pagamento! Eles não iriam parar de trabalhar de qualquer jeito! Mas... Só por ter uma hora extra sem pagamento... O cúmulo... Você é horrível! Enfim! Hora do almoço! Temos 30 segundos! Vocês tem 30 segundos pra almoçar, amiguinhos! Então... Não desperdice esse tempo! Depois eu posso dar mais 30 segundos se vocês quiserem! Mas... Só tenho que acreditar pra que não tenha mais cheiro no caminho! Não tem! Maravilha! Então podemos passar tranquilamente com o tempo de sobra ainda! Ah! Ok! Eu acho que eu vou pegar esse item! Eu tô com o tempo! Não sei o que eu vou fazer com o tênis copo quebrado, mas... É! I'll take it! Ah! Ok! Eu posso cancelar antes da hora! Foi isso que você quis dizer? É! Eu acho que sim! Mas vamos ver o que acontece quando acaba o tempo! Né! Tudo bem! É a mesma coisa da última vez! Vamos voltar a trabalhar! Bá, 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 bí, bá! E agora... Eu ativo... Pra hora do almoço! Daquela pressão hidráulica rosa! Só pode ser isso! O troço é rosa! Eu não sou hidráulico, então... Exatamente! Mas eu vou ter que dar um jeito nessa Cheryl que tá aqui na minha frente antes! Não vou! É! Eu vou só fugir da batalha, mas... Como não vai dar tempo, eu vou ter que ativar isso de novo! Vem aqui, Cheryl! Segunda segurança! Ok! Por sorte, eu consegui escapar... É... No primeiro turno, então só durou 15 segundos dessa batalha! Mas eu não vou ter 15 segundos pra chegar até lá, então... Vamos ativar de novo pra eu ter os 30 segundos completos! E rezar pra que não tenha nenhuma Cheryl vindo atrás de mim! Enquanto eu estiver correndo! Cara, eu vou chamar muita atenção! Meu nível de procurado vai pras alturas! Nesse Palace, principalmente, como a Cheryl são muito fortes... É... Eu não queria ter um nível de procurado muito alto nesse Palace, então... Quando elas ficam mais fortes... Então... Vamos tomar cuidado pra que não tenha nenhuma Cheryl atrás da gente! Ok! Tem! Já era! Me ferrei! Bom... Se eu quisesse um jogo fácil, eu não teria posto no Hard, não é mesmo? Já disse isso mais cedo, eu vou repetir! Porque... A experiência de Persona no Hard, ela é tão diferente da do normal... Pelo menos eu não joguei Persona 5 no modo normal, mas... Eu joguei Persona 3 no modo normal e... Não foi um grande desafio pra mim! Quando você UPA o suficiente, você já... Não tem mais grandes desafios! Mas em Persona 5, qualquer Cheryl é ameaçadora, então... É uma experiência muito interessante poder jogar no Hard, e eu não me arrependo nem um pouco de ter posto nela! Agora... Vem aqui! Shadow, Shadow, Shadow! Oh fuck! Eu errei! Ok! Muito bem! E agora vamos passar pela porta! Que por trás dela terá... Não o tesouro, gente! Eu sinto muito! Mas... O vídeo já ficou longo demais! Tem muito mais coisa pra explorar muito demais! Essa daqui... Essa daqui vai ser a última área! Antes da área do puzzle! Eu prometo! E vai ser a área mais interessante a do puzzle! Vocês mal perdem por esperar! Mas enfim! O vídeo já ficou longo demais! Eu espero que vocês tenham gostado dele! Eu sei! Não teve avanço de fato na história, mas... Ei! Já jogamos 80 e... 64 horas e 42 minutos de Persona 5! Tá na mal, hã? Enfim! Por mais que não tenhamos tido avanço na história... Tivemos avanço no Palace de certo modo, então... É! Temos um longo caminho pela frente! E é isso! Eu espero ver vocês no próximo episódio de Persona 5! Obrigado, gente! Eu espero que vocês tenham gostado! Tchau! Tchau!